Deus ilumine a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, um dia maravilhoso para todos nós, que esse dia seja muito melhor, porque o dia de ontem foi um dia muito triste. Eu quero começar essa oração, essa mensagem, mandando um abraço para todos os amigos de Santa Catarina, para esse estado que está de luto, aliás, não é o estado de Santa Catarina, mas todo o Brasil, né? Todos nós estamos de lutos e aqui nós expressamos o nosso sentimento, o nosso carinho por toda a família das vítimas de Blumenau, que Deus fortaleça, que o Espírito Santo console, porque nenhuma palavra pode nesse momento preencher esse vazio, eu não consigo expressar, eu não consigo achar palavras para imaginar, para expressar o que aconteceu ali, que barbaridade, meu Deus, meu Deus, muita força, muita força, eu imagino agora as mães, o desespero das mães, que tem que levar seus filhos para a creche, para a escola, que o Espírito Santo proteja, que o Espírito Santo guarde, que o Espírito Santo dê força para todos nós, para todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Jesus, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, é a palavra de Deus, nesse momento, a quem nós poderíamos recorrer? O Espírito Santo, ele é o consolador, é ele que pode consolar, é ele que pode preencher com muito amor, você que é mãe, você que é pai, eu imagino a dor que você sente, e nós estamos aqui para fazer uma oração nessa Semana Santa, que dureza, né? Como é difícil, num dia como esse, numa semana como essa, na Semana Santa, acontecer algo nesse nível? Bom, vamos buscar a Deus porque o Brasil precisa orar, nós precisamos orar, nós precisamos avivar nosso coração, nós precisamos avivar nossa fé, nós precisamos estar mais perto de Deus. Eu gostaria de convidar você para estar comigo nessa oração, todos os dias, dê o seu like, se inscreve, compartilha e vamos juntos realizar as nossas orações. Prepare sempre um copo com água e juntos, se você não puder orar aqui comigo nesse momento, você que está orando depois, você que vai orar depois, tenha esse costume de preparar sempre um copo com água, porque quando nós apresentamos com fé, se torna uma bênção, um remédio do próprio Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Escute o que eu vou te dizer aqui. José, ele passou o dia preso, ele foi, ele passou o dia preso, mas foi dormir preso e acordou governador. Que coisa forte, né? Então, acredite que essa situação em 24 horas pode mudar. Esse momento que você está passando, esse momento que você está vivendo, assim como José foi dormir escravo e acordou governador, tudo pode acontecer de hoje para amanhã. Você crê? Vamos falar com Deus. nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Aqui, Senhor, diante da Tua Palavra, na presença do Senhor, juntamente com todas essas famílias, nós unimos a nossa fé. Hoje, o nosso coração está tão triste, Senhor, por tantas famílias, são tantos casos, são tantas pessoas que eu atendo diariamente. Senhor, que nesse momento o Senhor abrace todas as famílias que participam dessa oração, as mães, os pais, as crianças. Ah, meu Pai, faz aquilo que ninguém pode fazer. Um pai não consegue estar 24 horas com um filho, nem uma mãe, mas o Senhor pode. Então, agora, meu Deus, proteja, guarde e abençoe toda a nossa casa, toda a nossa família. Eu profetizo aqui agora que, de hoje para amanhã, o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo e eu creio, faça milagres, faça maravilhas, faça chegar na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus caminhos, o que você está precisando. Senhor, é a Tua promessa, é a Tua Palavra. O Senhor mandou invocá-lo no dia da angústia, do desespero. Vinde a mim todos que está descansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, agora, Senhor, alivia o coração, protege, fortalece, abraça todos nesse momento, consagre esse copo com água como um santo remédio e todos os que creem, diga assim seja, amém e graças a Deus. Eu quero dizer mais uma coisa para você, por mais que pareça que tudo está perdido, por mais que pareça que é um ponto final, o meu Deus pode fazer esse ponto final virar uma vírgula e continuar escrevendo na sua vida. confie e continue. Vamos beber da água, beba você também, seja muito abençoado. Graças a Deus. Eu tenho fé que Jesus já ouviu a sua voz, já ouviu a sua oração. Deus abençoe você, amanhã estaremos novamente realizando mais uma oração. Esteja aqui conosco, compartilhe com mais alguém essa oração, se inscreve aqui e vamos juntos lutar todos os dias buscando a nossa vitória. Até amanhã.